Fala galerinha, beleza? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia não, boa tarde Já são meio dia e quinze, então boa tarde Galera, atendendo a um pedido de inscrito aí no meu canal Ele pediu até pra não revelar o nome dele, e aqui eu respeito Ele me pediu umas dicas pra uma longa viagem Olha, pra eu escrever tudo em resposta no comentário não dá Então eu resolvi fazer aí três vídeos, né? São três vídeos Com os cuidados que você deve ter numa longa viagem de moto, né? Pra você que nunca viajou de moto, pra você que tem planos pra fazer uma longa viagem de moto Então eu resolvi fazer esses três vídeos, esse aqui é o primeiro Dando umas dicas pra você pra uma longa viagem de moto Deixa eu falar de mim primeiro pra você Se você não me conhece, tá chegando agora pro canal, seja bem-vindo, se inscreve aí no canal Estamos falando aqui de Recife, Pernambuco, a capital do sol Então, olha só, eu já fiz seis viagens de Recife a São Paulo Já tenho mais de dez viagens de Recife a Petrolina, que é oitocentos quilômetros pra ir Não, é mil e duzentos pra ir e oitocentos pra voltar, porque eu vou fazendo outros caminhos Então, eu já posso falar com certa segurança dos cuidados que você deve ter O primeiro cuidado que você vai ter é consigo mesmo, é com você Fábio, eu comprei uma moto, né? E eu quero viajar, eu quero, né? Eu vou sempre me usar como exemplo pra você, né? E aí você avalia e tira o que é de bom pra você e o que não é, você descarta Porque aquilo que é bom pra mim pode não ser bom pra você, beleza, galera? Então, vamos lá Primeiro cuidado que você deve ter é com você Você é um cara que gosta de boa saúde? Você é um cara que toma remédio descontrolado? Então, vamos lá Sempre quando eu vou viajar de moto, dois meses antes Eu começo a malhar Eu pedalo durante dois dias na semana Terças e quinta Cinquenta quilômetros cada pedal Dá cem quilômetros por semana, né? Então, isso é o praxe, pra mim é o praxe Quando eu vou viajar, eu aumento Eu faço terça, quinta, sexta e sábado o pedal Então, eu rodo aí nesses trirolezinhos aí Duzentos quilômetros Por que isso, Fábio? Por que eu tenho que malhar? Eu vou estar sentado na moto, eu vou estar acelerando, passando freio Pisando no freio Isso cansa? Cansa, galera Diga você com segurança que cansa e cansa muito O seu braço do acelerador Ele vai pesar feito com uma mão de pilão Se você é novo e não sabe o que é uma mão de pilão Então, é um pedaço de madeira bastante pesada Que geralmente se usa para pisar café Porque hoje você quer café, você vai no mercado, compra aquele saquinho E vem o café todo pisadinho, né? No interior, você tem que fazer e quebrar para fazer o pó Ou a castanha, né? De caju Sábado a castanha de caju Machuca a vela com a mão de pilão Para tornar uma falhinha Então, o seu braço fica pesado Você vai cansar A sua bunda As nádegas Os glúteos Vai ficar machucadinho A sua perna Vai cansar Todo o seu corpo vai cansar Ah, Fábio, mas eu quero rodar 700 quilômetros 700 quilômetros é uma estrada ruim Dá 10 horas de viagem Fábio, mas eu rodo Eu ando de moto todos os dias Mais ou menos uma hora Uma hora é diferente para quem roda 10 horas 700 quilômetros Em uma estrada boa, né? Nesse caso, você faz em 10 horas Mas se você vai rodar aí Mil quilômetros Como geralmente eu faço Mil e cem É outro nível É outro estágio Então você precisa malhar Você precisa cuidar da sua saúde Você precisa malhar perna Malhar braço, desculpa Mais a perna Precisa cuidar do seu preparo físico Fazer uma caminhada Tá bom? É outra coisa que eu quero deixar para você Você não pode viajando Você não pode fazer amizade em estrada Com quem você não conhece Principalmente Desculpa, galera Principalmente mulher Muito cuidado na hora do comer Muito cuidado com o que você vai beber Não beba água Que alguém lhe der a garrafa Você vai lá e pega Não toma água de coco Se você não vê Pessoa abrindo Não aceite confeito Chiclete Nada dos outros Mas por que, Fábio? Porque você já ouviu falar No tal do Boa noite, Cinderela? Você sabe o que é isso? Então, se você já sabe Beleza Mas nem todo mundo conhece Sabe Eu vou dizer para você aqui Boa noite, Cinderela É um remédio Para dormir Fortíssimo Digamos que você parou no posto E tem uma água mineral Batizada Como a gente se fala na gíria Principalmente no meio dos caminhoneiros Você vai dormir Em questão de segundo E vai dormir por dias Em alguns casos Até por semana E quem viaja de motos Não viaja sem dinheiro E aí fica outra dica para você Se você vai viajar Com dinheiro em espécie Você não pode levar Todo o dedo na carteira Tem que ir em uma parte Na carteira E uma parte No corpo escondido No sapato No parte da moto Seja lá onde for Você não pode andar Com todo o dinheiro na carteira Beleza? Essa é uma dica importante Para você também Então Voltando aqui ao assunto Boa noite e Cinderela Então Boa noite e Cinderela Você vai dormir durante uma semana Então Você precisa ter muito cuidado Com o que vai comer Com o que vai beber Não faça amizade No posto Nos postos de gasolina Tu vai para onde? Tu vem de onde? Onde é que tu vai? Então Muito cuidado com isso Tá certo galera? Muito cuidado Porque antes de eu ser motoqueiro Antes de eu fazer essas viagens Eu trabalhei em transportadora Eu nunca fui caminhoneiro Nunca dirigi um caminhão Mas a gente tem muita amizade E as histórias que a gente escuta E o que a gente já presenciou Me dá essa experiência A falar para você Ok? Então primeiro você galera Se você vai fazer uma nova de viagem de moto Primeiro você cuida do seu preparo físico Das suas condições físicas Porque alguns acham Por que eu estou falando isso? Porque alguns acreditam Que viajar de moto É simplesmente subir na moto E acelerar Não vou acelerar Tá Não É muito mais do que isso Tá bom? Então Então esse cuidado Você precisa ter Cuidado do seu preparo físico Se você tomar remédio controlado Não esquecer o remédio Se você não toma remédio controlado Mesmo assim Você tem que levar remédio para resfriado Remédio para dor de cabeça Remédio para enxaqueca Tá bom? Porque você está longe de casa Então é você É Deus e você Primeiramente Deus Deus é sempre o primeiro lugar Então é Deus e você Então você precisa ter muito cuidado Então eu cuida do seu preparo físico Eu malhei Então a próxima dica Que eu vou deixar para você Vai ser referente a moto Que eu não vou deixar agora É muito longo Tá bom? Aí No outro vídeo Eu expresso para você Ok? Então Cuidar primeiro De você Porque é muito importante Só lembrando mais uma vez Você está longe de casa É Deus e você Tá bom? Mas você precisa fazer a sua parte Você precisa ter muito cuidado Estrada Não é lugar para o menino Viajar de moto Não é para aqueles meninos Né? Como a gente fala na gíria Moscando Então tem que andar esperto Tem que andar ligado Porque se você cometer um erro Você está longe de casa Então qualquer socorro Fica difícil Então Na viagem É muito importante Cuidar de você mesmo Tá bom? Cuidado do seu preparo físico E fica aí Essas dicas para você E não comer E não beber Ah Eu me servi aqui Vou deixar meu prato aqui Vou ali buscar o refrigerante Não faça isso Nunca deixe seu prato Só na mesa Pegou Coma Quer refrigerante Pegue antes Mas nunca deixe seu prato Na mesa Para ir buscar o refrigerante Para ir buscar Alguma coisa Porque São nesses discúlitos Que você leva uma boa noite Cinderela Ok galera? Então essa é a primeira dica Vídeo curtinho para você aí Para você que vai fazer Uma longa viagem de moto Fica a primeira dica Então a segunda dica Vai ser referente a moto Eu vou deixar para você No próximo vídeo aí Tá bom? Para não ficar muito Muito longo Para não ficar muito longo Porque viajar de moto É tudo de bom galera Viajar de moto é É muito top Viajar de moto é diferente De viajar de carro Viajando de carro Você passa pela paisagem E de moto Você faz parte dela Top demais Como é gostoso Viajar de moto Mas tem todo Esses cuidados E aí fica a dica Para você Beleza então Galera Se você gostou Deixe seu like Comente aí Compartilhe Se você viaja de moto E concorda comigo Se você não concorda Também comente aí Porque quem viaja de moto Tem que tomar esses cuidados Tá bom? Mas tem alguns Que não concordam Eu respeito aqui A sua opinião Tá bom? Mas para aqueles Que vai viajar Pela primeira vez Né? Então Fica a dica Para você Ok? Então a próxima dica Vai ser sobre a moto Tá bom? Os cuidados Que você deve ter Com a moto E a terceira dica Vai ser sobre O planejamento Da viagem Como é que eu faço O meu planejamento Como é que eu calculo Os abastecimentos Como é que eu Planejo as minhas paradas Tudo isso Vai ficar Para outros momentos Ok? Galera Valeu Deixe seu like Comente Compartilhe Se você ainda não é Inscrito no canal Se inscreve aí Tá bom? Vem junto Ajuda nós Estamos caminhando Para 12 mil inscritos Nunca pensei Que ia alcançar Essa marca aí De 2 mil inscritos Mas graças a Deus E a você Que é inscrito No meu canal Nós estamos chegando Lá devagarzinho Se você não sabe Ser pequeno Você também não vai saber Ser grande Então estamos Aprendendo E se Deus quiser Vamos conseguir Essa marca aí De 12 mil inscritos Beleza então? Galera Valeu Até o próximo vídeo